Boa! Ai ai, vamos pegar aqui a mochila Já pedi o elevador Nove e meia da manhã Já peguei aqui a chave do poçante Nossa, hoje o clima está frio Não está sol, está aquele clima nublado Ai, eu já prefiro mais o sol Vou ligar a nave Vamos lá, hoje é mais um dia de fute Aqui na visão da vida do goleiro O portão já está abrindo Hoje o clima não está sol Está aquele clima meio nublado Então pode ser que chove no meio do jogo Não sei Mas já estamos indo para o fute Aqui no mapa está dando que em 11 minutos A gente chega no campo E eu estou achando isso meio estranho Porque geralmente esse horário É um horário de bastante trânsito Vira direita em Avenida das Nações Unidas Viu? O mapa já falou com nós Oxe, o portão ainda está fechado essas horas Bom, chegamos aqui no campo Entramos pelo outro portão Mas eu estou olhando aqui para o lado E parece que ninguém chegou Porque o fute começa às 10h30 E nós chegamos aqui com as 10h Pegar aqui a mochila As coisas do fute Vamos lá Ver se a rapaziada chegou Olha, está rolando um futebol aí aqui Rolando um sambinha Horrível É, bora se trocar aqui Rolando um sambinha ali daquele jeito Vamos abrir aqui as coisas Aqui a bolsa de câmera Luva que eu vou usar hoje Luva brasileira Chuteira preta raiz Daquele jeito Essa camisa aqui, ó Camisa de goleiro do time diferente É o Olímpico de Marsella Muito bonita Goleiro de capacete 21 Vou usar calça de goleiro Eu não sou muito fã de usar calça de goleiro Mas hoje está frio Aí, colocamos aqui Calça de goleiro Com meinha e tudo Vamos colocar aqui agora A nossa chuteira preta raiz Para ficar daquele jeito Pronto para o fute hoje Para tentar fechar o gol Fechou Peguei aqui a nossa luva Nossa bolsa E bora Não estava frio Aí abriu um sol do nada Então o clima O clima está estranho hoje Vamos aproveitar Que já tem uma torneira aqui Vamos molhar a nossa luva Como sempre, ó Me descer bem a palma Vai ajudar o gripe da luva Para ela grudar mais na bola Lá, molhou as duas Bate elas Dá aquela apertadinha E vamos para cima Vamos ver Acho que nós vamos jogar nesse campo aqui A gente sempre joga nesse campo Bom, ninguém trouxe bola Já chegou todo mundo do fute Ainda bem que eu tenho a bola no carro Vamos ver Já pensou a bola que está no carro Está murcha Vamos ver, vamos ver Ela está um pouquinho murcha Mas dá para jogar Melhor que não jogar, né Todo jogo eu jogo naquele gol Dessa vez Vou jogar nesse daqui, né Para ficar diferente Bom, quando eu cheguei estava frio Depois fez sol E agora continua frio Não dá para entender esse clima Vou colocar a luva aqui Fazer o aquecimento Acho que eu molhei a luva demais A bola não está nem grudando Pegou na minha frente Acachou Aí meu corpo está tudo doendo Porque eu nem alonguei E já comecei a defender no gol E aí, goleirão, bom? Que boa? Olha, começou a chover Agora começa, rapaziada Está chovendo Bora lá Meu time é o time Com colete laranja Só tem quatro na linha hoje O time deles tem cinco na linha O nosso tem quatro Estamos jogando com um a menos Não entendi nada Boa, já começamos legal Caraca A gente começou muito bem o jogo 2x0 para os caras já E mal começou o jogo A volta Por mim Boa bola Boa Regis Agora sim Cinco contra cinco na linha A volta Olha na diagonal Aí Vamos Primeira boa defesa Usando o nosso pé Boa Vamos O nosso 1x0 Porque zerou Já começamos fazendo o gol Tocar aqui na trave Para dar sorte agora Que agora a gente está ganhando Sozinho no meio Boa 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 Que defesa Boa bola Agora o jogo está disputado Vamos Mais um nosso Bora Boa Boa Jurava que a bola ia para fora 2x1 Olha Olha Ei Bom O jogador deles machucaram Mas parece que ele vai voltar Sim Os caras estão só lançando Olha lá De novo Sozinho Mas só lança O time dele só faz essa jogada De lançar no segundo pau Boa time Que jogada Excelente bola Bolinho Nossa Fez um passo Esse aqui Ele ia tirar Ainda bem que eu fui com o pé Não 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 Boa Golaço 4x3 A gente toma Mas a gente faz Boa Boa Que defesa Vocês tem que aprender Quando outro goleiro Fazer uma defesa Aplaudir Mesmo que ele é do outro time Hashtag União dos goleiros Nos comentários Que golaço Boa Ai Bela bola Ai Minha chuteira Desemarrou no meio do jogo Boa Tiramos O jogo dá a volta agora Segundo turno Vamos Uh Tira Boa Que sorte a gente teve agora Vamos Bola bateu no travessão nosso aqui Bateu no travessão lá Mas agora a gente fez Minha A gente fez uma defesaça aqui Mas foi na sorte A câmera Tipo ela fica muito na frente do meu olho Eu nem vi a bola Só coloquei a mão e fiz a defesa Ai não mano Pra baixo Quando o jogador Cabeceia pra baixo É muito mais difícil de defender As armas Que entregada agora Eu já tava caindo antes Vamos fazer uma defesa aqui que eu já tava caindo Ainda bem que eu consegui esticar a mão e ela pegou na pontinha do meu dedo Boa 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 Foi na mão Ah foi na mão Seu irmão Boa Boa Essa defesa eu peguei porque no aquecimento eu tomei um gol Nesse canto Ai eu falei agora eu vou pular nesse canto Então tipo não teve técnica Técnica nenhuma Boa Fiquei muito dentro do gol nesse gol aí Eu tava tipo aqui Não tinha espaço pra defender O certo era eu tá Aqui mais a frente Vamos A volta A volta Olha o São Paulo Oxi Boa Que golaço Então esse foi o vídeo Acabou o jogo aí Falou um gol no último lance Tava 5x5 o jogo Deixa um like Se inscreveu no canal Se foi mais um Visão de Goleiro Se vocês gostam Tem estilo de vídeo Comenta aí Fechou Tamo junto Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau